Música Estou muito feliz e emocionada de estar aqui Celebrando esses 35 anos de ministério Você sabe que para mim é uma restituição muito grande Porque hoje eu sou livre, mais livre E da outra vez que você me convidou Houve impedimentos e eu não pude participar Eu louco muito a Deus, porque no tempo certo Hoje a gente tem mais histórias Hoje a gente tem mais lembranças Lembra aquela vez lá em Fortaleza Eu estava de férias com a minha família E vocês estavam no mesmo hotel De repente na praia a gente se encontra Vocês saindo da água E ali eu pude ver mais comunhão Conhecer vocês mais Brincar com a Aurora, passar sandal Brincar na marinha Com o André ainda pequeno A gente se divertiu muito Eu não tinha filhos ainda, né? Depois disso, quantas vezes eu já teve junto com vocês na nossa casa Até lá em Dallas, né? No meu exílio Você teve lá? Comer a minha comida E depois vocês foi Presente de Deus, né? Música 25 anos se passaram Na verdade são quase 38 Tudo começou em 1974 A história do Masaf com Jesus E a minha também, coincidentemente O mesmo ano Estamos juntos Servindo a gente Nos conhecendo cada vez mais Aprendendo a amá-lo E proclamar Sua verdade Sua palavra Quero deixar O meu abraço forte Meu carinho E a minha declaração de amor A Asaf e a sua família Dizer que estamos juntos O Senhor nos colocou juntos E juntos Nessa aliança Seguiremos É a volta do nosso mês Estou contigo a amá-lo Deus te abençoe Um beijão Uma alegria estar aqui com você E eu espero que muito, muito mais Deus faça na sua vida E através da sua vida Deus te abençoe Continua firme Como sempre você tem sido Música 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 Então tiazinho 35 anos Quando a gente começou Esse aqui ainda estava sendo gerado E estou muito feliz Eu sei que agora você está na doideira Então isso aqui é pra dizer pra você Que nós estamos felizes Estar juntos Uma honra pra nós É histórico Faz parte da vida E a gente E vai ficar inesquecido Porque vai ser gravado Vai ser registrado E daí a gente vai Ver com os netos Você vai ver com os netos Bom tio Eu quero dizer Que você é uma referência pra mim Eu te amo do coração mesmo E eu sempre digo isso pra você E vou dizer mais uma vez Eu vejo você como um exemplo De adorador pra minha vida Então quero que o senhor Derrame mais ainda sobre você E tem muito mais pra acontecer ainda 35 Vamos ter mais 35 Se Deus quiser Música Tio Azaf É um prazer assim Ser teu sobrinho Porque através da tua vida Tem me edificado muito Não só em através CD's Mas através natais de família Daquele momento assim Que eu te encontro Isso é muito especial pra mim mesmo Isso chama muito de amor Bem, pra mim também é uma honra Viver contigo Estar em contato contigo Viver contigo É uma experiência muito boa E através da tua vida Dá pra ver a vida de Jesus claramente Azaf Eu te digo Para nós te amigos Azaf Nós temos todos os motivos Para nos alegrarmos De estar aqui Tio Azaf Por tudo que você tem cedo Na nossa vida Por tudo que você tem cedo Para a vida da igreja Nós queremos dizer Que o senhor te dê Nesses próximos anos Muito mais frutos Do que hoje nós podemos testemunhar Honrar E aqui se lembrar O senhor te abençoe Tio Azaf 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 É uma alegria muito grande Compartilhar com vocês Um momento tão especial Uma honra pra nós O senhor te abençoe A mão de sua família Queremos deixar o nosso abraço Que vocês acham E o senhor te abençoe O que você está achando da gravação Aurora Do DVD do pai Muito legal Muito bom E está feliz de estar aqui Aurora Sim Muito Então tá bom Obrigado Aurora Nada Bom Azaf A gente está aqui A gente está muito feliz Se sentindo muito honrado De poder participar com você Desse momento tão especial Na sua vida E nas nossas vidas também Porque todas essas canções Que estão sendo cantadas Que a gente está tendo a oportunidade De dançar Foram canções que marcaram A nossa vida E a gente está realmente Muito feliz Deus te abençoe muito Sua vida Sua família Seu ministério E muitos anos Vão vir ainda Onde gerações Vão ser marcadas Através da vida de vocês E a gente está feliz De estar presente Um beijo Zafa Nós vamos a Deus Por tudo que tem acontecido Na tua vida E por poder vivenciar contigo Todos esses anos Estar aqui hoje Celebrando A vitória do Senhor Jesus Em nossas vidas E a gente poder Poder expressar isso Através do canto Através do louvor E da oração Amigão Deus continue te abençoando Cada vez mais Tu e a tua família Vamos em frente Que há muito mais Azaf Que é honra estar aqui com você Eu preciso dizer que eu te amo Muito Louva a Deus Por mim A vida da Rosana Há 20 anos atrás Nós nos conhecemos Desde esse momento Deus Virou a nossa vida Família Deus tem Para melhor Graças a Deus Eu reconheço A autoridade de Deus De novo a Deus Por ti Quero te alençar Que Deus continue Te levando Cada vez mais Que sempre A vontade de Deus Obrigado A oração É um privilégio É um privilégio Estar aqui Nesse projeto E quero dizer Que é uma alegria E pessoalmente Com a minha família E todo esse tempo De caminhada Que Deus te deu 35 anos de história E assim como Essa canção Que fala sobre rastros De amor Então Eu faço parte disso Porque seguir teu rastro Então eu segui Do teu espaço E é um privilégio Então Quer dizer Que é uma alegria Quando ele está Nesse momento Na tua vida E querendo apontar Isso pra Jesus E saber Que você é uma pessoa Que nos tanto usa E a pessoa de Jesus Nos tanto Em todos os sentidos Como apagar A história De Deus Na minha vida Que eu aprendi Olhando pra vocês Vendo vocês Não é de agora E não ficou lá no passado Tá vivo Aqui dentro Muito obrigada Por esses 35 anos Bom Azaf Nesses 35 anos Que mais Marca a minha vida Não vou dizer nem que marcou Mas sempre marca É o seu desejo De caminhar junto Em aliança Relacionamentos extraordinários Quando eu olho pra você É a palavra Que me veio São as duas palavras Relacionamentos extraordinários Eu espero Corresponder Com essa aliança Sempre Em nome de Jesus Deus te abençoe Muito Azaf Meu amor Querido É uma alegria Estar aqui com você 35 anos 35 anos registrados Porque eu tenho certeza Que é uma vida Uma vida dedicada ao Senhor E quantas histórias A gente tem pra contar E pra mim A que mais me marcou Foi o dia que você Foi o dia que você Encontrou no aeroporto Lá em Atlanta Que eu estava no vale Da minha profunda depressão E ali nós choramos juntos Você orou por mim E surgiu Uma esperança Voltou pro meu coração O fogo Voltou pro meu coração E dali nós somos Adoração Adoradores E eu lembro que você Me abraçou E falou assim Você é digna de estar aqui E você começou a derramar água Sobre a minha cabeça E eu me senti como um pozinho Sem valor nenhum Mas aquela água Me tornou um barro de novo E esse barro Nas mãos do oleiro Deus tem usado Esse vaso Esse instrumento E você, Azaf Tem sido um esteio Pra minha história Sabe Quando eu preciso De um referencial Quando eu preciso De olhar pra alguém Que não abriu mão Dos princípios Do caráter E do modelo de Jesus Eu olho pra você Oi Azaf Que felicidade Estar aqui com você hoje E eu quero contar pra você Algumas experiências Ou pelo menos uma delas De quando eu me dei conta Que você existia Que você era um adorador Um pastor Um homem de Deus Foi quando eu me converti E entrei a primeira vez Na comunidade evangélica Na Vila da Penha Lá no bairro da Vila da Penha E a igreja estava explodindo Em uma canção sua Eu fui acolhida E fui recebida Pelos irmãos que choravam Que se abraçavam Somos corpo Assim bem ajustado Totalmente ligado E disse Meu Deus do céu O que é isso Que música é essa Quem é essa pessoa Eu demorei muito tempo Pra saber Que todas essas canções Que nós ministrávamos lá E eram ministradas Eram suas Então na verdade Cada vez que uma canção sua É tocada É ministrada Ou a gente ministra A minha história A minha história é um filme Volta Desse primeiro amor Quando Jesus e o Espírito Santo E foram apresentados De maneira tão maravilhosa Através das suas canções Muito obrigada Você sabe que além de um amigo Você é um pai Um pai de nações Um pai de gerações E nós estamos aqui hoje Prestando louvor ao Senhor E honra A quem tem honra Como pai Como filhos O filho que honra o pai Tem vida longa E eu espero poder andar Nas suas pegadas Beijo É a presença do meu amigo Azaf Alguém que eu tenho aprendido A respeitar Além do que eu já respeitava Agora de estar junto E a gente ser parceiro no reino Então é bênção de mim E todos os outros que estiveram aqui A Ana Que também foi tão especial A Ana Paula estar com a gente Mas tudo que aconteceu Só quero dizer uma coisa pra vocês A gente quer continuar investindo no reino Amém E mantendo a essência da palavra Pra fazer a diferença nessa terra Só isso Esse é o meu desejo Todo mundo que assistia esse vídeo Amém